Quer que eu faça o Leo Drinks aqui? Por causa do... da... Mach 10 do Limas? Vou fazer o Leo Drinks Vai fazer o Leo Drinks? Tá Eu tô com a noção, né? Olha isso, velho! Nossa! Ninguém viu, ninguém viu! Não tem como ter visto o Leo Drinks, velho Vou colar fora então